Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos aprender como instalar a porta camarão. Esse modelo de porta é muito prático e economiza espaço para dividir ambientes. E se você já gostou da ideia, curte esse vídeo e bora lá! Eu não canso de repetir aqui no canal. O primeiro passo sempre é medir o ambiente onde você vai fazer a instalação. Isso evita que você compre as coisas de um tamanho errado e otimiza muito o seu trabalho. Então vamos começar medindo o vão da porta. Com as medidas tiradas, é hora de comprar a porta. Eu escolhi uma lisa e branca que combina com o batente. Essa minha porta aqui tem 2,10 metros de altura, por 98 centímetros de largura. Ela já vem com as dobradiças centrais e com o trilho que você vai precisar instalar no batente. Este vão é do tamanho de uma porta convencional, o que facilitará muito a compra do material. O próximo passo é instalar o trilho no batente. Agora é hora de fazer as marcações onde irão as dobradiças da porta. Use a própria dobradiça para fazer a marcação. Em seguida, você precisa talhar a madeira para encaixar a dobradiça. Para isso, use um formão e um martelo. Para fixar a dobradiça, use uma parafusadeira. Com o trilho e as dobradiças instaladas, é hora de fixar a porta com os pivôs. Os pivôs servem para fixar a porta no batente, no chão e no carrinho que desliza no trilho. Para fixar os pivôs, marque na porta os locais onde eles devem ser fixados e fure com uma broca de madeira. Não esqueça de instalar a parte de baixo do suporte da porta, onde ficará apoiado um dos pivôs. Para instalar a porta, encaixe primeiro a parte de baixo e depois encaixe os pivôs de cima. Para instalar o trilho é simples, você só precisa parafusar diretamente no batente. Esse tipo de porta não costuma ter maçanetas, mas você pode instalar alguns puxadores. O modelo que eu comprei já vem com puxador na dobradiça. E aí, curtiram? Me contem a experiência de vocês aqui nos comentários e não esqueçam de se inscrever aqui no canal Casa de Verdade. Um beijo para vocês e até o próximo Repara Sim! Tchau! 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 Tchau!